Meus amados, a paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal Compartilhando a Bíblia. Meu nome é Moisés Santos e no vídeo de hoje nós vamos estudar a história do rei Ezequias e as afrontas de Sinaqueribe, rei da Síria e o livramento do Senhor para Judá. A história de Ezequias está registrada nos livros de Segundo Reis, capítulo 18, Segundo Crônicas, capítulo 29 e no livro do profeta Isaías, capítulo 36. Mas antes de falar sobre o reinado de Ezequias e as afrontas do rei da Síria, Sinaqueribe, eu preciso contar a história de Acais, o pai idólatra de Ezequias. Acais era filho de Jotão, rei de Judá. Jotão começou a reinar em Judá com a idade de 25 anos e fez o que era reto aos olhos do Senhor. A única coisa que Jotão não teve coragem de fazer foi eliminar os altares nos altos que as pessoas usavam para sacrificar a Deus e também aos ídolos. Veja o que está escrito no livro de Primeiro Reis, capítulo 3, versículo 2 e 3. Entretanto, o povo oferecia sacrifícios nos lugares altos porque até aqueles dias ainda não se tinha edificado o templo ao nome do Senhor. Salomão amava o Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, oferecia sacrifícios e queimava incenso nos lugares altos. Mesmo depois da construção do templo, o povo continuou sacrificando nos altos. E nenhum rei antes de Ezequias teve coragem de eliminar essa prática que não agradava ao Senhor. Veja o que está escrito em Deuteronômio, capítulo 12, versículos 13 e 14. Cuidado! Não ofereçam os seus holocaustos em qualquer lugar que encontrarem, mas no lugar que o Senhor escolher numa das tribos de vocês. Ali vocês devem oferecer os seus holocaustos e ali farão tudo o que lhe ordeno. E o lugar que o Senhor escolheu foi no templo em Jerusalém. Veja o que está escrito em 2 Cronicas, capítulo 7, versículo 16. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. O tempo era o lugar para o povo levar suas ofertas e sacrifícios. Quando Acás começou a reinar, fez o que era mal aos olhos do Senhor. Em 2 Cronicas, capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 6 está escrito E queimou seus filhos no fogo, conforme as abominações dos gentios que o Senhor tinha expulsado de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de toda árvore verde. Por isso, o Senhor seu Deus o entregou na mão do rei dos sírios, os quais o feriram e levaram dele em cativeiro uma grande multidão de presos que trouxeram a Damasco. Também foi entregue na mão do rei de Israel, o qual lhe infligiu grande derrota. Porque Peca, filho de Remalias, matou em Judá, num só dia, cento e vinte mil, todos os homens valentes, porquanto deixaram ao Senhor, Deus de seus pais. O rei de Israel e o rei da Síria se juntaram para se rebelar contra o rei da Assíria, Sidraque Pilezei. Aqui estamos falando de dois reinos diferentes. A Assíria era o maior império da época, já a Síria e Israel eram vassalos desse grande império. O rei da Síria e o rei de Israel convidaram o rei Acaes para juntar forças nessa rebelião contra o rei da Assíria, Sidraque Pilezei. Acaes se recusa a fazer parte dessa rebelião, então ele manda pedir ajuda ao soberano da Assíria, Sidraque Pilezei. Em 2 Reis capítulo 16, versículo 7 ao 14 está escrito E Acaes enviou mensageiros a Tiglat Pilezei, rei da Assíria, dizendo Eu sou teu servo e teu filho, sobe e livra-me das mãos do rei da Assíria e das mãos do rei de Israel que se levantam contra mim. E tomou Acaes a prata e o ouro que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei E mandou um presente ao rei da Assíria. E o rei da Assíria lhe deu ouvidos, pois o rei da Assíria subiu contra Damasco e tomou-a e levou cativo o povo para aqui e matou a Rezinha. Porém, no livro de 2 Crônicas, mostra que Sidraque Pilezei, antes de ajudar o rei Acaes, ele veio e colocou Acaes em mais aperto. Veja o que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 28, versículo 20 E veio a ele Tiglat Pilezei, rei da Assíria, porém o pôs em aperto e não o fortaleceu. Isso só aumentou a idolatria do rei Acaes. Em 2 Crônicas, capítulo 28, versículo 21 ao versículo 25 está escrito Porque Acaes tomou despojo da casa do Senhor e da casa do rei e dos príncipes e os deu ao rei da Assíria, porém não o ajudou. E ao tempo em que este o apertou, então ainda mais transgrediu contra o Senhor, tal era o rei Acaes. Porque sacrificou aos deuses de Damasco, que o feriram, e disse Visto que os deuses dos reis da Assíria os ajudam, eu lhe sacrificarei para que me ajudem a mim. Porém eles foram à sua ruína e de todo Israel. E ajuntou a Acaes os utensílios da casa de Deus e fez em pedaços os utensílios da casa de Deus. E fechou as portas da casa do Senhor e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Também em cada cidade de Judá fez altos para queimar incenso a outros deuses. Assim provocou a ira o Senhor Deus de seus pais. Quando o rei Acaes morreu, seu filho Ezequias assumiu o trono em Judá. Porém a idolatria corria solta em todas as cidades do reino do sul. Ezequias começou a colocar a casa em orde e abolir a idolatria de Judá, fazendo o povo retornar para o Senhor. O versículo 2 diz Acaes tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Ab, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi, seu pai. Ele tirou os altos, quebrou as estátuas, deitou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera. Por quanto, até aquele dia, os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustam. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou dele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, se conduzia com prudência e se rebelou contra o rei da Assíria e não o serviu. Ezequias abriu o templo que seu pai a casa tinha fechado. Convocou os sacerdotes e levitas para se santificarem, para exercer suas funções no templo. Restaurou o culto ao Senhor e convidou Judá e Israel para celebrarem a Páscoa. Como Ezequias tinha deixado de pagar imposto ao rei da Assíria, nessa época os reis da Assíria Tiglath-Pilesé, Salmanesé e Sargão II já tinham morrido. Quem estava no poder era Senaqueribe, filho de Sargão II. Senaqueribe marcha com seu poderoso exército para invadir Judá. Vendo Ezequias que o rosto de Senaqueribe era de guerra, enviou embaixadores com presentes para aplacar os ânimos. Porém, Senaqueribe não aceitou o tratado de paz. Senaqueribe enviou mensageiros com duras afrontas ao rei Ezequias e ao deus de Israel. Ele disse que assim como derrotou as outras nações e despedaçou seus deuses, não seria diferente com Judá. Em Isaías capítulo 37, versículo 1 e 2 diz que quando o rei Ezequias recebeu as cartas com as afrontas, ele rasgou as suas vestes e se cobriu de saco e entrou na casa do Senhor. Então Ezequias enviou Eliakim, o mordomo, e Sébna, o escrivão, e os anciãos dos sacerdotes, cobertos de sacos, ao profeta Isaías, filho de Amoz. Senaqueribe já tinha invadido e conquistado cerca de 46 cidades de Judá. Apenas Jerusalém estava de pé em poder de Ezequias. Através da oração do rei Ezequias, Deus usa o profeta Isaías, filho de Amoz, para dizer que Jerusalém não seria tomada. Com as cartas em mãos, com todas as afrontas que Senaqueribe enviou por meio de seus servos, Ezequias entrou no templo e fez uma oração que tocou o coração de Deus. E Deus respondeu a oração do rei Ezequias, enviando pela madrugada apenas um anjo, que sozinho feriu a 185 mil soldados do rei da Assíria. Quando Senaqueribe acorda pela manhã, todo o seu exército estava morto. Envergonhado, ele volta para a capital da Assíria, que era Nínive. E quando ele estava na casa do seu Deus, Nisroque, seus dois filhos o mataram à traição. E assim Deus livrou Judá da destruição. Podemos tirar várias lições dessa história. Por mais difícil que a situação esteja em sua vida, a melhor escolha é sempre confiar no Senhor e entregar nas mãos dele todos os problemas e dificuldades, e também as afrontas que você receber. Faça como Ezequias, busque ao Senhor em todo o tempo, e nunca deixe que nada desvie o seu coração do único e verdadeiro Deus. E essa é a história do rei Ezequias e das afrontas de Senaqueribe e de como Deus deu um grande livramento a Ezequias e a todos os moradores de Judá. Espero que você tenha gostado e se você é novo por aqui, se inscreva em nosso canal, ative o sininho para receber todas as notificações sempre que eu publicar um novo vídeo. E não se esqueça de deixar um joinha nesse vídeo. Um forte abraço, um beijo no coração e Deus abençoe sua vida. E também se esqueça de deixar um abraço. E até a próxima. E aí E aí E aí